Não quer saber de nada, tá ficando embrasada Já tá feito com o vídeo, prometo na suíte Xando na hidro, besteira no ouvido, massagem pra tu relaxar Já sabe comigo, é melhor proibido, só não tem hora pra acabar Sabe como é, né? Vim mostrando seu talento, bem lento Vim mostrando seu talento, fica devagarinho Vim mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, fica devagarinho Não quer saber de nada, tá ficando embrasada Já tá feito com o vídeo, prometo na suíte Xando na hidro, besteira no ouvido, massagem pra tu relaxar Já sabe comigo, é melhor proibido, só não tem hora pra acabar Vem, vem mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, fica devagarinho Vim mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, fica devagarinho Você sabe o caminho não vai se perder Bem lento prometo deixa acontecer Só vem se preparar pra situação O momento está na palma da sua mão A velocidade você quer escolher Mas prometo bem lento não vai esquecer Lento, lento E mostrando seu talento E mostrando seu talento Que cai devagar em mim